Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula. Vamos estudar. Vamos revisar alguns pets. Vamos revisar os pets que nós estudamos. Então, meus amores, repitam lá com a picture, por gentileza. Bird. Repitam lá. Cat. Cat. Bird. Cat. Repitam lá. Dog. Dog. Repitam lá. Fish. Fish. Dog. Fish. Muito bem. Repitam lá. Hamster. Hamster. Gente, vocês já procuraram assistir o cantar? Porque, assim, aqui quem ficou curioso já procurou e assistiu e achou muito fofinho. É muito legal, gente, o desenho. Eu estou avisando. Procura que vocês vão gostar. Repitam lá. Turtle. Turtle. Hamster. Turtle. Turtle. Nós temos uma activity como os pets que nós fizemos. Vamos ver lá qual é. Relacione as palavras com as imagens. Então, vamos ver aqui. O que isso quer dizer? Olha. Então, nós vamos ver ali. A, B, C, D, E e F. Letrinha A é cat. Aonde que está o meu cat nessa atividade? Então, procura para colocar a letrinha A. A letrinha B é o dog. Cadê o dog nessa atividade? Coloca lá a letrinha B. A letrinha C, a letter C, é o fish. O que é fish? E isso coloca lá no fish. A letrinha D é o bird. Coloca a letrinha D lá no bird. A letrinha I é na turtle. Então, coloca lá na turtle. E a letrinha F é o hamster. Coloca lá no hamster. Muito bem. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Um dia a teacher foi em um parque chamado Chicaré. E aí, lá era o mar e tudo. E a gente foi fazer snorkeling. What is snorkeling? Snorkel. Então, é aquele mergulho só com o tubinho, né? Aquele tubinho não é nada com oxigênio, nada disso. É aquele que se fica mais flutuando. E eu estava muito bonitinha lá, olhando os peixinhos do mar. E do meu lado passou uma turtle. Passou uma turtle, uma tartaruga. E ela foi olhando contra a maré. E eu tentei ir atrás porque eu queria vê-la mais um pouquinho. Quem disse que alcancei tartaruga e monta era eu. Ela já tinha, ó, já estava bem na minha frente. Eu nem consegui chegar perto dela. Porque eles têm uma habilidade, né? Mas eles são muito rápidos na água. E eu sou meio monte. Então, é aí que foi o problema, né? A tartaruga tem habilidade e a teacher não tem. É por isso que eu não consegui vê-la de novo. Queria até pegar porque saiu gostosinho. Mas não deu. Ela fugiu. Ok, pessoal? Continuando. Agora, nós vamos ver alguns farm animals. O que são farm animals? São os animais da fá? E é, os animais da fazenda. Alguém aqui já foi numa fazenda? Ou mora numa fazenda? Alguém aqui já viu um desses bichos, assim, animais da fazenda de verdade? Já viu de perto? Depois vocês vão me contar que eu estou curiosa, tá? Tenho atividade sobre isso. Então, repitam com a teacher. Chicken. Chicken. Cow. Cow. Chicken. Cow. Ok? Continuando. Donkey. Olha lá quem a teacher colocou. Donkey. Esse vocês conhecem, né? O que é o donkey? É o burro. Né? Esse daí. Repitam lá. Duck. Duck. Donkey. Duck. Muito bem. Continuando. Horse. Horse. Peek. 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 Ship. Ship. Vamos lá, mais uma vez. Horse. Peek. Ship. Ok? Tranquilinha? Alguma dúvida? Os animals? No? Então, aqui, ó, pessoal. Daqui a pouquinho eu vou levar vocês pra conhecer a minha farm, a minha fazenda. Vocês vão ver que eu vou fazer lá numa fazendinha com vocês aí uma atividade. Já ouviram falar na música do Old MacDonald? Ah, isso que tá indo em português vai aparecer aí que a gente fala assim. Seu genaro tinha um sítio, ia, 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 ia. Já ouviram falar nessa? Só que o original é Old MacDonald. Então, assim, ó, a teacher trouxe a musiquinha pra vocês pra eu explicar como que canta e ele precisa me ajudar. Porque eu não posso cantar sozinha. Tá? Não precisa ter que me ajudar. Então, aqui, ó, a musiquinha vai ser assim, ó. Repitam comigo. Old MacDonald had a farm. Ia, ia, ô. Ah, isso tem que repetir também, né? Deixa bem bonito. And on his farm, he had some dogs. Ia, ia, ô. With a bow, bow, here. Então, bow, bow é o som onde a gente fala ao, ao. No Brasil, a gente fala um bow, bow no inglês, tá bom? Então, with a bow, bow here. And a bow, bow there. Here a bow, there a bow. Everywhere, a bow, bow. Old MacDonald had a farm. Ia, ia, ô. Então, olhem aqui, ó. Old MacDonald tinha uma fazenda. Ia, ia, ô. Me ajudem lá já. Podem começar. E na fazenda dele tinham alguns cachorros. Ia, ia, ô. Com um ao, ao aqui e um ao, ao ali. Aqui um ao, ali um ao. Em todo lugar, ao, ao. Então, o Old MacDonald tinha uma fazenda. Ia, ia, ô. Ok? Então, essa vai ser sempre a mesma música. Então, onde a prof colocou ali o tracinho, é onde a gente vai substituir. Depois do dog, vai vir o cat. Eles não são exatamente farm animals, eles são os pets, mas que muitas vezes eles estão na fazenda porque os donos gostam de ter os bichinhos de estimação também. Então, vai ser assim, ó. Cats. Agora, repitam lá. Miau, miau. Isso vai ficar mais fácil. Então, vai ser cats e vai ser miau, miau. Então, vai ser a mesma coisa, né? Old MacDonald had a farm. Ia, ia, ô. And on his farm he had some cats. Ia, ia, ô. With a miau, miau here and a miau, miau there. Here a miau, there a miau, everywhere a miau, miau. Old MacDonald had a farm. Ia, ia, ô. Ok? Depois, vai entrar os chicks. Cheek. Na verdade, assim, eu coloquei a chicken, que seria o frango ali, a galinha. Só que o chick adianta que o filhotinho. Então, vai ser assim, ó. Some chicks. E vai ser, ó. Chick, chick. Então, o barulho vai ser chick, chick here and a chick, chick there. Here a chick, there a chick. Everywhere a chick, chick. Ok? Depois dos chicks, vai vir some ducks. Vai vir alguns patins. Então, some ducks. With a quack, quack here and a quack, quack there. Here a quack, there a quack. Everywhere a quack, quack. Ok? Então, é o som, né? Dos bichinhos. Fica engraçado? Fica. Pode, Henrique, tá engraçado mesmo, gente. Mas quero que vocês façam em casa. Depois vem o... Ó, pessoal, isso aqui é uma palavrinha nova que tem na musiquinha. A gente não estudou. É o turkey. É o peru. Mas o turkey nós vamos ver em novembro. Que ele vai aparecer numa historinha, vocês vão lembrar de mim. Vai aparecer lá na geração de graças, o turkey. Que é o Thanksgiving. Então, o turkey... Gente, o som vai ficar bem engraçado. Porque é gobble, gobble here and a gobble, gobble there. Here a gobble, there a gobble everywhere. A gobble, gobble. Ok? Depois, vai vir os pigs. Ai, nós, boiquinhos bonitinhos. Então, some pigs. Esse é mais difícil e fica engraçado. Porque it's an oink, oink. Here, oink, oink, there. Here, an oink, there, an oink. Everywhere, an oink, oink. Ó, nem vai ter o oink, oink em casa. Não me desci sozinha, gente. E daí vem a vaquinha. Então, had some cows. Esse é fácil, ó. With a moo, moo here and a moo, moo there. Here, a moo, there, a moo. Everywhere, a moo, moo. Ok, pessoal? É uma música engraçadinha. Mas é assim mesmo. Então, let's go to my farm. Vamos lá pra minha fazendinha? O McDonnell had a farm. E-I-E-I-O And on his farm he had the dogs. E-I-E-I-O With a bao, bao here and a bao, bao there. Here, a bao, there, a bao. Everywhere, a bao, bao. Old Macdonald had a farm, e-i-i-o. Old Macdonald had a farm, e-i-i-o. And on his farm he had some cats, e-i-i-o. With a meow meow here and a meow meow there, here a meow there a meow, everywhere a meow meow. Old Macdonald had a farm, e-i-i-i-o. Old Macdonald had a farm, e-i-i-i-o. And on his farm he had some chicks, e-i-i-i-o. With a chick chick here and a chick chick there, here a chick there a chick everywhere a chick chick. Old Macdonald had a farm, e-i-i-i-o. Old Macdonald had a farm, e-i-i-i-o. And on his farm he had some ducks, e-i-i-i-o. With a quack quack here and a quack quack there, here a quack there a quack, everywhere a quack quack. Old Macdonald had a farm, e-i-i-i-o. Old Macdonald had a farm, e-i-i-i-o. And on his farm he had some turkeys, e-i-i-i-o. With a gubble gubble here and a gubble gubble there, here a gubble there a gubble, everywhere a gubble gubble. Old Macdonald had a farm, e-i-i-i-i-o. Old Macdonald had a farm, e-i-i-i-o. And on his farm he had some pigs, e-i-i-i-o. With a guck quack here and a guck quack there, here a guck quack there, here a guck quack everywhere a guck quack. Old Macdonald had a farm, e-i-i-i-o. Old Macdonald had a farm, e-i-i-i-o. And on his farm he had some cows, e-i-i-i-o. With a muu-mu here and a muu-mu there, here a muu, there a muu, everywhere a muu-mu. Old Macdonald had a farm, e-i-i-i-i-i-o. Ok, students. So, let's do some activities now. So, questions. E aí, gostaram da musiquinha? Ela é uma musiquinha que vai um pouquinho mais rápido, né? Fica um pouquinho engraçada, mas o importante é se divertir. Então, vamos lá. Como eu falei, nós vamos fazer algumas activities sobre os farm animals. Ok? Então, qual vai ser essa activity? Faça um picture dictionary com os animais da fazenda. Então, a atividade vai ser mole-mole, facinho. Dá até pra voltar o vídeo e cantar a musiquinha de novo. Então, aqui, ó. Vocês vão ter ali no papel de vocês a chicken. O que é chicken mesmo? Ixi, é galinha, frango, né? É cow. Quem que é cow? A vaquinha. É do muu, lá. Aí nós temos o donkey. O donkey é o burro. Eu sempre lembro do Shrek. Mas, o burrinho não tava na nossa musiquinha da fazenda. Ele tava num reino tão, tão distante. Aí nós temos o duck. O duck, o que que é? Nosso patinho. Muito bem. Aí nós temos também o horse. E aí o horse também não fez parte da nossa música porque ele estava cavalgando nos campos. Aí nós temos o pick. O pick era engraçado com oink, oink pra todo lado. E por último nós temos a sheep. A nossa ovelhinha. Que ainda bem que não tinha na música. Isso era um bé, bé, bé pra todo lado. Isso era uma coisa muito estranha. Ainda bem que ela foi lá pra vovó fazer lã dela. Ok, pessoal? Então vocês vão fazer esses desenhinhos pra prof. Capricha no desenho. Pinta bem bonitinho. Quem preferir imprimir imagens, recortar e colar e pintar, pode também. Ok? Vamos lá. Continuando. A teacher também falou. Lembra que eu perguntei pra vocês se vocês já tinham visto algum desses animais de verdade? Mesmo de partinho? Então escreva em inglês os animais da fazenda que você já viu. Ai, prof, mas eu vi um animal da fazenda que não tinha aí. Que a gente, que a prof não mostrou, eu vi galo. A prof não ensinou a palavrinha galo. Daí você não escreve. Pode até colocar por curiosidade e pode colocar em português. Daí não precisa procurar a palavrinha rooster, por exemplo, tá? Pode só fazer, escrever em inglês as palavrinhas que a prof ensinou na aula. Combinado? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nossa aula é isso e ó. Kisses. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada